Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal social tutors e hoje eu tô aqui para ensinar uma função muito importante para vocês do nubank que é quanto é o juros do cartão nubank então se você acabou de atrasar sua fatura ou empréstimo seja lá o que for saiba que tem como você saber pelo menos a porcentagem de juros que a nubank cobra através do aplicativo para você ter uma ideia mais ou menos se você acabou de atrasar então vamos abrir aqui o aplicativo já vai estar logadinho aqui certinho para vocês vou mostrar para vocês onde você pode achar essa função para vocês ter pelo menos uma ideia é claro que para cada tipo de pessoa vai ser diferente porque depende muito do valor da sua fatura ou do empréstimo que fez mas você tem como saber através aqui ó você vai clicar nessa opção aqui desse bonequinho clicou aqui pessoal você já vai procurar em configurar cartão vou clicar aqui em configurar cartão aqui vocês já estão vendo vencimento ajustar limite embaixo tem aqui informações sobre seus juros então você vai clicar aqui e já vai mostrar os juros de rotativo que é 14% ao mês é um juro bem pesadinho aí mas a gente sabe que a Nubank não cobra anuidade então por isso né ela cobra um juros já bem mais caro aí se você atrasar a sua fatura juros de parcelamento para quem fez parcelamentos aí é 9,9 por cento ao mês então vocês já estão já estão vendo aqui e ainda cobra juros e mora né por atraso também de 15% ao mês e a multa de atraso de 2% pessoal é claro que se você tiver uma fatura assim um pouco embaixo de cento e pouco não vai ser um absurdo mas ainda cobra um pouquinho de juros aí né nessa sua fatura então se você tiver uma fatura muito grande como de 500 reais mil reais dependendo aí do valor o juros já vai vir bem maior né então você pode fazer aí o cálculo mais ou menos ao mês né dependendo dos dias de atraso que você fez aí você já faz esse cálculo aí da sua conta deixa aí nos comentários se você tiver alguma dúvida você atrasou fatura comenta aí para todo mundo muita gente se ajuda aí também fala que atrasou faz a soma faz tudo de juros aí e você já vai né ter como acertar nós temos aqui vídeos de você para parcelar sua dívida se você não tiver sabendo pagar não tiver conseguindo pagar você tem como acertar sim continuar com sua conta do Nubank então não tem para que desespero acontece mas eu tô só mostrando aqui os juros que a Nubank cobra que é um pouco alto realmente de verdade mas dá para você pagar resolver aí levar de diversas maneiras e diversas formas então tá aqui a opção para você saber se já estão vendo aqui no aplicativo vamos lá para vocês ver isso aqui direitinho fazer a soma de vocês e qualquer dúvida deixa aí nos comentários espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo